Rapaziada, deixa o like nesse vídeo aí, hoje o Fanop vai tá perdendo aí pra um menino de 10 anos de idade, rapaziada. Ó, vai lá, Fanop. Fanop, Fanop, relaxa, Fanop. Ó, a casinha é mobile, hein, rapaziada. Vai. Não, vaza, 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 casinha. Nossa senhora! Ai, caralho, moleque, que isso? Meu Deus do céu, Fanop. Fanop, Fanop, Fanop. Calma, Fanop, Fanop. Calma, Fanop, deixa o like aí, rapaziada. Ó. Segue o Fanop lá, rapaziada, pra dar moralzinha pra ele, que ele vai ficar triste depois desse vídeo. A casinha mobile, 10 anos de idade, rapaziada. O Fanop já tem 35 anos, 3 ovos, 3 ovos, debaixo da perna. Ô, Edão, Tuzinho tem 13 anos e tem mais título que eu e vocês juntos, tá? Não, ei, Tuzinho, ei, Tuzinho. Não, mas Tuzinho é bravo, na moral. Tuzinho é assim mesmo. Pô, mas o Akazinho tem 10 anos, mano. Não, Akazinho tem 15 anos. Não, o que 15 anos, rapaz? Akazinho tem 11 anos, no máximo, no máximo. Ai, Fanop, bateu com a casa não, né? Ah, vale. O peso do Akazinho é de uma criança de 15. Mas ele tem 11, rapaziada. Beleza. É, mas Akazinho. Tô esperando aqui no meio, Fanop. Akazinho é top. Pô, eu fui lá na base. Olha, partiu o Fanop, agora vai avançando aquele gelo, aquele gelo insano, gelo infinito. Kappa 2. Ele... O bom do pro play é que compra só Kappa, rapaziada. Calma. Não, se der uma chulapada já era o Fanop. Não, o Fanop mesmo fora a boca. Crespo, eu tô fora. Nossa! Ah, não, Ak. Aí, peraí, vou ter que... Vai descontar, vai descontar. Agora ficou bolado, hein? Agora ficou bolado, hein? Ele ficou bolado, hein, Fanop. Agora porque tem colete. Acho que eu vou perder, Akazinho, joga muito. Eu acho que vai perder mesmo. Eu acho que o Fanop vai perder, tropa. Eu acho que o Fanop vai perder, tropa. Quem acha que o Fanop vai perder, tropa? Quem acha que o Fanop vai perder aí? Comenta aí, rapaziada. Fala aí. Não, Akazinho, eu não vou perder. Eu fico nervoso esse zoom, mano. Ainda não se passei eu sabendo que tu joga aí. Você ganhou de uma mal ou o Fanop? Ganhei, mas o pessoal tá sim. Ô, diz o Fanop que o mamal que deixou, hein? É, deixou, deixou. Deixa eu abaixar minha voz aqui, pelo amor de Deus, mano. Eu só acho que eu sou influenciador das vezes que menos joga, mano. É mesmo? É, é. Ó, ó, ó. Começou, começou. É, porra, é. Ó o Fanop, começou. Ah. Só acho que o Fanop que menos joga, tá ligado? Começou, começou. Tinha eu, né, ô, pra equilibrar a situação, né, ô. É, não, ele já tava me sentindo tipo assim. Dá pra ficar na dúvida, tá ligado? Agora, mano. Agora já era, né, mano? Agora. Tá excluído. É, eu já me lavo, mano. Eita, eita. Calma, calma, Akazinho. Vai, Akazinho. Desbagaça. Ô, Akazinho, cadê tua moco, filho? Pra bater esse x1, mano. Eu também tô sem, também. Se você tivesse de moco, já teria matado esse cara há muito tempo. Não consegui ver de moco, não. Eu tô de clama. Não, você prefere a Paloma, né, no 4x4. Não, eu nem sei o que eu tô com a Paloma. Ele nem mudou de nós, hein. Tá, boa. Depois eu vejo, não trajo aqui, não. Porra, tamo junto, hein. Peraí. Ave Maria, duido! Não, minha mãe me engancou aqui. Que isso, Anopo? Minha mãe me engancou. Calma aí. Voltei! Olha o Akazinho. Vai, Akazinho. Ah, Akazinho deu mole. Deu mole. Calma, Akazinho. Só se concentra, meu parceiro. O Panopo tá desesperado. O Panopo tá nervoso. O Panopo tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Eita! Mutar a calma do jogo? Vou até acalmar, Akazinho. Mutei. Partiu agora o Panopo. O Panopo tá intocado. O cachorro tá latindo. A Akazinho tá passando lá pelas costas ali. O Panopo já visualizou. E ele tá ouvindo a calma. Ah! Não acredito que a Akazinho fez isso. Ah, Akazinho, para com isso, Akazinho. Caralho. E a Maria que não salta aqui o bagulho? Caralho, que que é isso, Marinho? Eita, close! Eu soltei, eu soltei. Eu ia tacar aquele gelo aqui pra ruxar e destrancar. Foi mal. Eu soltei pra me ruxar, mano. Meu amigo! Ei, vou botar assim o título. Uma criança ganhando de um pro player. Já era, droga. Já era, droga. Não dá. Ah, sei lá, mano. Vou botar um neném, então. Vou botar um neném. Ah, não dá, mané. FANOP, FANOP. Esbagachou, mané. Caraca, FANOP. Que celular é esse aí, Akazinho? Querido. Que celular é esse aí, Akazinho? XS. XS? Dá pra falar que é ruim. Dá pra falar que o celular do menino é ruim também. Não, mas eu prefiro... Não, ô louco, menino no celular ruim aí. Ô louco, tá vendo aí? Eu prefiro jogar no Moto G2 lá, naquele J2. Não, no J1, J1. J1, mané. Eu sou pro player do J1. Eu boto um vídeo no YouTube assim, ó. É, eu pro player desconhecido do J1. Já era. Já era. Akazinho. 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 Comprou. Nossa, se desce, já era. A sense do Moto G5 é melhor do que... Aê, pô, calma, Akazinho. O Farnop tá nervoso. O Farnop tá nervoso. Tá com a mão suada. Vai indo, dando soco. Tá de boa, Farnop? Eu não sou o cara do X1, não, mano. Tá nervosão, Farnop? Eu vou falar pra você. Hã? Vamos esbagaçar. Eu vou te esbagaçar, Farnop. Vou te esbagaçar, Farnop. Vou te... Não. Vou te esbagaçar, Farnop. Vou te esbagaçar, Farnop. Farnop. Vou te esbagaçar, seu moleque. Eu vou jogar sério. Eu vou jogar, mano, igual... Vou jogar no Moto G1, ô. No J1. Vou jogar no Moto J1 pra você, Farnop. Toma. Ah, Farnop. Já não saiu, não. Toma, na cara, safadinho. A gente esbagaçou 5x1. Eu vou... Não, eu vou descontar meu ódio no Edzão, tropa. Relaxa. Vou jogar lá certinho, mano. Quer apostar que o Edzão vai correr, mano? Ô, Farnop. Eu tenho certeza que o Edzão vai correr, mano. Que isso, Farnop. Ô, ô, casinha. Caiu a netinha, cara? Calma, casinha. A casinha tá bugando. Tá usando hack, hein? Tá usando hack, hein, cara? É hack do iPhone, hein? Deixa o like pra aberto. Só quer outra. E gozada. E gozada. É o último round. E gozada, meu parceiro. Não, eu acho que não vai dar nem 10 minutos de vídeo, ô, rapaziada. Enrola mais um pouquinho aí, ô. Eita! Ó. Farnop, Farnop, Farnop. Faz o daú, Farnop. Pede pra seguir aí seu canal aí, Farnop. Pede pra seguir seu canal aí, Farnop. Vai. Pega o Farnop aí, rapaziada. A casinha, tem canal, a casinha? Não. Eu vou postar. Aí, ó. Não tem canal, tá vendo? Eu não sei criar. Um proplay desconhecido, tropa. O cara não sabe criar um canal. Não dá, mano. Não dá, mano. Ah, não. Vou ter que agenciar esse moleque, cara. Vou ter que criar um canal pra ele. Rapaziada, criar um canal pra ele ou não criar, tropa? Ah, não, mané. Fudeu, mano. Não, é melhor pegar 50% do que não ter os outros 50%. É, de zero, pelo menos. Não, pô. Tá doido? O agenciamento é 10%, rapaziada. Não é 50, não. 50 é só as agências aí, ó. Do Farnop aí, rapaziada. Cara, ó, ó. Aí. Qual é que é... É o quê? É a guilda que te agenciou aí, ô, Farnop? Olha os ganhos. Ô, louco. 50% do Farnop. Não. Ô, louco, rapaziada. 50%... 50% é doido, hein? Caramba. Caramba. É por isso que me expulsaram da Lozani, né, Manop? É, tu não quis pagar, mano. Eu não quis pagar e foi embora. Não, não quis pagar, não. Ai, meu Deus. Ah, essa Cazinha é safada também, mano. É, pô, Cazinha é brabo, doido. Viu lá, né, Cazinha? Viu lá, né, Cazinha? Viu lá, né, Cazinha? Coisão, com você eu vou jogar sério, na moral, Cazinha. Ô, 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 Fanop, Fanop. Fanop. Prepara a sequência. É, mané. A Cazinha, A Cazinha, se eu fosse você, se eu fosse... Ah, não. Ô, ô, Fanop, Fanop. Fanop, Fanop. Joga aí, Fanop. Tem que ganhar, Fanop. Ganhar, Fanop, Fanop. Opa, maravilha, hein? Cara, o A Cazinha, você tá de deserto? Tô. O negócio é desertizada e... E... Tompçãozada, cara. Ah, mano. Nossa senhora, acabou. Acabou, meu parceiro. Ei. Nossa senhora. Não dá, droga. Não dá, rapaz. Rapaz, é a noizão. Pode anotar aí que eu vou jogar, tá ligado? Não, só se bater 50k de like, né? Se não... Ah, não. Vambora agora, então.